O Senhor está no comando Ouça agora Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você No mistério da coroação de Maria Vemos nossa mãe recebendo a glória do céu Sendo coroada como rainha do céu e da terra Este mistério nos traz grande esperança Se Maria foi coroada, nós como filhos de Deus Somos seus servos Ela é a mestra que nos conduz E não nos deixa errar o caminho Reze o terço nesta madrugada E medite sobre essa promessa de vida eterna Que a mãe coroada do céu Interceda por você E te ajude a perseverar Sabendo que com Cristo e com Maria A vitória final nos aguarda Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando O Senhor está no comando O Senhor está no comando Ele está no comando O teu dia a dia O teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Acorda os seus braços Acorda os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter Ele está no comando O teu dia a dia O teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Acorda os seus braços Acorda os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O Senhor está no comando O Senhor está no comando